Olá, boa tarde. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, concede daqui a pouquinho uma entrevista coletiva. Um dos assuntos que deve ser abordado pelo ministro é o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. O prazo para as inscrições na primeira edição do SISU deste ano termina às 11 horas e 59 minutos desta noite. E nós vamos saber os detalhes conversando com a repórter Carolina Becker que vai acompanhar a entrevista coletiva. Olá Carolina, boa tarde para você. Olá, boa tarde Isabela. O SISU é o sistema informatizado do Ministério da Educação em que instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem. Pode fazer inscrição no SISU, nessa edição do SISU, o candidato que tenha participado do Enem de 2015 e que tenha obtido nota maior que zero na redação. Aqueles que buscam uma vaga têm até às 23 horas e 59 minutos desta quinta-feira no horário aqui de Brasília para fazer inscrição. O resultado do SISU deve ser divulgado na próxima segunda-feira, dia 18. Nesta primeira edição de 2016, o SISU ampliou em 10% o número de vagas. Agora são 228 mil e 71 vagas. Até às 18 horas dessa quarta-feira, o SISU havia registrado mais de 2 milhões de inscritos. Isabela. Tá certo, Carol. Muito obrigada pelas informações ao vivo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão da entrevista coletiva do Ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.